E aí pessoal, tudo beleza? De volta aqui com Shadow of Mordor Mais um desafio de sobrevivência aqui, acredito que esse aqui seja o último, é o desafio 10 A gente precisa de 3 cogumelos azuis, 3 plantas estrelinha vermelha e 2 brancas Tem uma vermelha logo em frente aqui, acho que talvez a mais difícil vai ser o cogumelo azul Mas acho que ele tem certa abundância também Preciso do pezinho de galinha, vou pegar um boizinho aqui só para ficar mais rápido Eu tenho uma vermelha ali na frente e um azul aqui embaixo O que nós precisamos é de uma diversão no fosso, os dois escravos gordo e o cara corzangado Nossa cara, agora você vai... Então aqui as vermelhas já foram, a gente precisa das 2 brancas e do cogumelo azul Não tinha um vídeo aí que eu fiz que ele tinha muito, muito, apareceu muito cogumelo azul Branca também, nem é tão difícil de achar, apareceu um aqui Tem duas brancas ali E a outra você consegue ver ela no mapa ali, aquela outra, apareceu várias aqui agora Nessa beiradinha aqui E agora ficamos a cargo do Lequinho azul O branco vai aparecer muito, muito, muito Ali tem até vermelho agora que a gente não precisa, verde, mas azul não aparece Esse azul costuma nascer em cavernas É mais fácil achar ele na caverna do que em outro lugar Tipo, é fácil achar ele aqui Antes de ir na caverna eu vou dar um pulinho aqui pra ver se não tem nenhum aqui debaixo dessa ponte Tem uns orcas lá do outro lado, ó, dá pra viajar direto lá Aqui tem branco também, caso precise, não pegou ali na parte de trás Uau, passou direto, velho Passou direto, velho Tem um azul Todos os inimigos são fracos comparados com nós Aqui é um lugar que é certeza que tem um azul E eu acho que perto de alguma torre também costuma ter, tem um ali Então agora só falta mais uma Mais uma plantinha leite azul Com isso os desafios sobrevivência já se completam Você ganhou uma quantidade boa de XP, né, na verdade A moedinha aqui é equivalente a XP aqui Nossa, dá as cara aí, filho Eu acho que tem um azul por ali, ó Nessa direção Nessa direção aqui Um branco é certeza, acho que tem um azul também Um branco é certeza, acho que tem um azul também Um branco é certeza, acho que tem um azul também Um branco é claro, o torre aparece e prende nós tudo nos ferros Olha lá embaixo E naquela pontinha ali, ó E com isso pessoal eu completo Desafios de sobrevivência e do Shadow of Mordle Não sei, vamos ver se vai aparecer mais algum Acho que não Com isso, completado, desafios todos completados Desafio de caça 5 O 1, acabou que eu fiz sem querer Porque eu acabei pisando nas aranhas durante o gameplay Mas eu vou tentar fazer os outros aqui do desafio de caça Aquele abraço para vocês E até o próximo vídeo aí de dica Não deixa de se inscrever aí no canal Deixa seu like, seu comentário E até a próxima